E aí pessoal do YouTube beleza? Como que vocês estão? Tão bem? Graças a Deus, né? E esse vídeo aqui eu vou fazer um reparo aqui nessa panela. É uma panela da Mondium. De quatro xícaras. Panela elétrica de arroz, sabe? Vocês sabem qual é, né? Pronto. O que eu achei nela de efeito? Ela quebrou essa pecinha aqui, ó. Que é onde encaixa o cabo dela. O cabo de energia pra ligar ela. Ó, quebrou, tá vendo? Ficou só o buraco. Só o buraco da pecinha quebrada. Deixa eu ver essa pecinha normalmente. A gente tira de outra panela, panela quebrada, de uma carcaça. Pra colocar na que tiver boa, né? Que essa daqui tá boa. Ela só quebrou isso. Então, o que é que eu vou fazer? Eu tava observando aqui. Eu tava observando aqui que a fonte ATX, fonte ATX, ela tem um igualzinho, ó. A partezinha de colocar, tá vendo? É igualzinho. Aí eu vou retirar isso aqui da fonte ATX e colocar lá. Beleza? Dá certinho. Fonte ATX, computador. É o mesmo conector. Eu não tinha percebido isso antes. Aí, teve tempos aí que, quando era pra consertar uma panela dessa, com essa pecinha aqui, que estraga. Por causa da temperatura, né? Ela, que fica embaixo da panela, ela se deteriora, se deteriora sozinha. Ou seja, apodrece. Então, eu vou fazer a troca e vou mostrar pra vocês como ficou, ok? Eu tô gravando com a mão só. Daqui a pouco eu volto. Bem, voltei. Olha aqui, eu coloquei a pecinha de volta. Fiz as ligações, positivo, negativo. E o terra, que estava desligado dela. Aí eu corrigi, ó. Tirei novamente. Certo? Liguei a pecinha. E aqui, eu vou ligar ela pra vocês verem ela dando contato. Certo? Aqui, ó. Liguei a tomada. Ela acendeu o verdinho. Certo? Tá tudo ok agora. Pronto. Pra finalizar aqui o vídeo. Eu fechei ela, a panela. Coloquei aqui o cabo, ó. Liguei ela na tomada. Aí, quando ela acende, é no verdinho, certo? Aí, quando bota pra cozinhar, ela fica no vermelho. Coloquei ela pra ferver uma água. Ela acionou normal. Tá funcionando perfeitamente. Beleza? Deixa eu ver aqui se a água esquentou. Pronto. Tá esquentando. Aqui ela já tá morna. Funcionando normal. Certo? E... Valeu aí. Deixa aí seu like. Se inscreva lá no canal. Compartilhe aí, que ajuda muito. Fortalecer o canal. E valeu. Fique com Deus aí. Tchau, galera. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.